As redes sociais bombaram com o assunto Roacutan. Afinal de contas, todos esses comentários, tudo o que dizem, é fato, é real. É disso que nós vamos conversar hoje, aqui no nosso quadro Saúde, com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, eu nem sei por onde começar. É tudo isso mesmo que falam? Por onde a gente começa? Bom, primeiro explicando o que é o Roacutan. Roacutan é o nome de marca para um medicamento que se chama isotretinoína. E esse medicamento é utilizado já há muitos anos e foi uma revolução no tratamento da acne, das espinhas. Então, adolescentes, principalmente o grupo que é indicado esse tratamento, teve uma grande melhora na qualidade de vida, na melhora da qualidade da sua pele, com o tratamento com a isotretinoína, ou Roacutan, que é o nome de marca, porque é um medicamento que realmente causa cura da acne. Então, em torno de 80% a 90% dos pacientes, no primeiro tratamento que fazem com o Roacutan, já tem essa cura da acne. Então, foi realmente um medicamento que revolucionou o tratamento da acne. Só que como uma medicação, como qualquer medicação, tem também seus efeitos colaterais. Só que como é uma medicação que é utilizada para tratamento, vamos dizer assim, de estética, mas na realidade não é estética, porque o adolescente, a pessoa se incomoda com aquele aspecto da acne. Fica feia a pele com um adolescente que tem muita acne, inclusive causando até prejuízos sociais de relacionamento entre as pessoas. Então, como tem esse aspecto de tratamento de uma coisa estética, aparentemente, houve também uma criação de muito mito em relação ao medicamento. Porque a gente usa, às vezes, até medicação. Medicações que são até mais perigosas e não tem esse mito ao redor da medicação. Então, eu acho que foi isso. Por ser um tratamento que tem esse aspecto estético, criou-se também um mito exagerado em relação aos efeitos colaterais. Claro que tem efeitos colaterais, nós vamos explicar aqui no programa, mas tem um pouco aí de mito a respeito disso também. Muito bem explicado, doutor João. Agora, vamos lá. Eu ouvi falar, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi, é que o Roacutan causa depressão. O Roacutan causa depressão, doutor João? Bom, isso até hoje ainda é um assunto controverso, porque não se sabe exatamente se ele causa depressão. Alguns estudos mostraram que, aparentemente, ele pode causar ou piorar depressão, mas são estudos que a gente fala retrospectivos. Então, quando você olhou para trás naqueles pacientes tratados, se verificou um aumento de depressão. Só que quando se faz estudos prospectivos, ou seja, você começa a acompanhar o paciente do começo do tratamento até o seu final, parece que não tem relação de depressão com o Roacutan ou isotretinoína, que é o nome da medicação. Então, ainda na literatura médica, isso sendo um pouco controverso, parece que não. Os últimos estudos parecem mostrar que não tem essa relação, mas mesmo assim nós temos um cuidado especial com esses pacientes que usam a medicação por essa possibilidade. A questão é, a própria acne em si, quando ela é grave, ela já traz um certo isolamento do paciente, um certo problema de relacionamento com as pessoas pela sua aparência, e hoje a questão das redes sociais, tem muita exposição do rosto. Então, essas pessoas que já têm uma acne grave, já têm essa tendência a serem um pouco mais introspectivas e terem depressão. Olha só, as pessoas se confundem, né? Por isso que é tão importante a gente sempre estar atenta, consultar um profissional, ouvir um profissional, um especialista, que possa orientar e dizer aí o que é fato, o que é mito, o que é verdade, porque, nossa, as pessoas realmente se confundem. Agora, vamos lá, outra grande, grandes comentários que surgiram nas redes sociais é que o Roacutan afina o nariz. É possível isso? Ele afina o nariz, doutor João? Gente, eu achei super criativo essas últimas postagens de algumas pessoas na internet falando que o Roacutan afina o nariz e virou uma febre. Vários pacientes vindo pedir para tomar Roacutan para afinar o nariz. E assim, Roacutan é uma medicação que precisa de serem feitos exames laboratoriais, porque ela tem efeitos colaterais. Então, a gente dosa colesterol, hemograma, fígado. A gente faz uma série de exames para você poder tomar a medicação, porque para quem tem indicação de tomar a medicação. Agora, para afinar o nariz, eu achei uma criatividade imensa. Porque, na realidade, é assim. Quando você tem acne, uma pele muito oleosa, você tem uma hipertrofia das suas glândulas sebáceas. Ou seja, você tem uma aparência de uma pele um pouco mais inchada, porque essas glândulas estão inflamadas. Então, o nariz parece estar um pouco maior por esse inchaço, por essa inflamação. E quando você usa o Roacutan, você tem diminuição desse inchaço, diminuição da inflamação, diminuição da glândula sebácea. Então, o nariz volta ao que ele deveria ser. Não quer dizer que você tem o nariz, você toma o Roacutan e fica com o nariz fino. Isso não existe. Isso é só através de cirurgia plástica. Então, esqueçam esse negócio de tomar Roacutan para afinar o nariz. Muito bom, Dr. João. Dr. João, você mencionou os efeitos colaterais. Quais são eles? Bom, principalmente, a gente pode ter alteração de colesterol e triglicérides, então das gorduras no sangue, principalmente para pessoas que são predispostas. Então, a gente sempre orienta uma dieta adequada, porque a medicação pode alterar. Então, a pessoa tem uma dieta mais adequada para não somar a medicação com uma dieta ruim, que aí você vai ter aumento dessas substâncias, colesterol e triglicérides. Outra coisa é a alteração no fígado. Então, é muito importante não ingerir bebida alcoólica junto com o tratamento, porque realmente pode alterar as enzimas do fígado, pode levar, inclusive, a hepatite. Não misturar algumas medicações com o Roacutan, com a isotretinoína. Então, a gente orienta sempre bem os pacientes. E o efeito mais temido é, em mulheres, se ficarem grávidas durante o tratamento com a isotretinoína, com o Roacutan, o bebê pode nascer com malformações. Então, é muito importante mulheres em uso de Roacutan, de isotretinoína, fazerem uma prevenção da gravidez. Então, a utilização de pelo menos dois métodos anticoncepcionais. Dr. João, as mulheres têm o problema com a gravidez. E os homens? Nossa, isso também foi uma lenda urbana que a gente fala, né? Você falou muito, nossa, o homem pode ficar estéreo, se engravidar uma menina, e o nenê pode nascer com algum problema. Não, os homens não têm nenhum problema em relação à fertilidade, e nem para ter filho, se o filho vai nascer com algum problema. É um problema nas mulheres. Então, mulheres em uso de isotretinoína de Roacutan têm que fazer uso de dois métodos anticoncepcionais. Muito, muito bom! A gente realmente sempre sai daqui, assim, repleta de informações, tudo com muita alegria. Você é excepcional. Muito obrigada pela sua presença. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil e possibilita que nós possamos trazer este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.